Simone Mendes fala sobre carreira solo e quando volta aos palcos. Veja todos os detalhes da carreira solo de Simone. Mas antes já se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para ficar por dentro de todos os babados dos famosos. Separada de Simaria há quase uma semana, Simone não pretende descansar muito tempo antes de lançar a carreira solo. Depois de mudar o visual, a cantora já tem data para retornar aos palcos e marcar o início da nova trajetória profissional. Simone vai adotar o sobrenome no nome artístico como cantora e passará a assinar oficialmente como Simone Mendes. A informação foi confirmada durante uma conversa com os fãs nas redes sociais. Já era esperado que ela não conseguisse se lançar apenas como Simone por conta da existência da cantora homonima, dona de hits como Tô voltando o amanhã e, então é Natal. Desde julho, ela já tinha adotado alcunha arroba Simone Mendes nas redes sociais. Antes, o zer da coleguinha no Instagram era arroba Simonezes, uma referência à dupla com a irmã. Em conversa com os fãs nas redes sociais, Simone confirmou que manterá a mesma equipe da dupla com a irmã. Do empresário à assessoria de imprensa, não haverá grandes mudanças no time da cantora, em carreira solo. É o mesmo empresário, Robertão Dumontese, que tá comigo e com a Simari há 18 anos. Então, ele continua. Dá seguimento a esse projeto comigo. Conta Simone, que completa. A banda é a mesma. Os músicos são os mesmos. A gente vai só dar uma roupagem nova bacana. Vamos ensaiar valendo e preparar um show muito fera pra vocês. Eu tô com uma vontade do tamanho do mundo, de jogar duro pra vocês. Afastada dos palcos desde o final de julho, Simone vai retomar a agenda de shows em outubro. No mesmo mês, a cantora lança também as primeiras faixas como artista solo. Vale lembrar que ela vai assumir os espetáculos da dupla que já estavam agendados. Simone já está se preparando para levar sua voz potente e todo o seu carisma para todos os cantos do país em uma grande turnê. Com a mesma equipe que acompanhou a dupla nos últimos anos, descomunicado emitido pela equipe da cantora. E você gostou que Simone agora vai seguir em carreira solo? Você acha que em qual gênero de música ela vai seguir? Deixe sua opinião abaixo. Agora nosso vídeo chegou ao fim. Até o próximo!